E o programa Gratitude de hoje vai conversar com o pastor Getúlio Gromovski Falar um pouquinho sobre a Páscoa, sobre o que é essa comemoração, né, pastor Getúlio, que o pessoal faz hoje em dia Mas vamos comentar um pouquinho sobre o que foi a Páscoa antes de Jesus Cristo, antes de Cristo E o que ela é depois de Jesus Cristo, a paz que Deus te abençoe Muito bem, quero cumprimentar a todos os telespectadores e a você Cassi, pessoal aí da GenTV, que Deus abençoe Todos os que estão ligadinhos no programa Gratitude É um prazer, uma alegria estar mais uma vez aqui através desta abençoada emissora E respondendo a sua pergunta sobre a Páscoa antes de Cristo Na verdade, ela representa a saída do povo da escravidão para a libertação do povo judeu, né, do povo de Israel A saída do Egito para a terra da promessa, terra de Canaã Então, essa saída, ela tem uma simbologia toda E eles precisavam fazer, então, toda uma preparação Inclusive a preparação na noite, né, que aconteceu a morte dos primogênitos Então, precisou sacrificar um cordeiro Mas esse cordeiro tinha todo um ritual, uma cerimônia Como que ele deveria ser preparado Quais as partes deveriam ser comidas O que, na verdade, devia ser feito com todo aquele cordeiro E como a família, ou as famílias, se fosse uma família muito pequena Deveria se reunir numa casa Para participarem, porque não podia sobrar nada daquele cordeiro E, então, isso, na verdade, é o tempo ainda da lei O tempo em que comemorava-se a saída da escravidão para a libertação E hoje, a Páscoa, nós comemoramos porque também é a saída da escravidão para a libertação Só que de uma maneira diferente Porque o nosso cordeiro é Jesus Cristo O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E, na verdade, hoje também nós podemos e devemos compartilhar o cordeiro Como compartilharam os israelitas lá no Egito ainda De que maneira? Que Jesus seja levado nas casas, nas famílias Agora, esse momento, esse programa É uma forma de compartilhar o cordeiro Porque a palavra de Deus está chegando em cada casa Junto de cada família Mas o correto mesmo é aquilo que está sendo feito E sei que muitas pessoas têm realizado Que é o culto familiar Que é onde reúne os amigos, as famílias As nossas células Onde compartilha da palavra de Deus Porque hoje o nosso alimento É a palavra de Deus O nosso alimento é Jesus Cristo É a palavra de Deus Este é o alimento espiritual A dificuldade, Cássia, de algumas pessoas É diferenciar aquilo que é o literal Para aquilo que é, digamos, o figurativo Ou até mesmo o espiritual Então tem muitas coisas que elas se resumem espiritualmente E para nós, o cordeiro de Deus Que é Jesus, que deu sua vida Ele nos alimenta espiritualmente Pastor Getúlio E todo esse processo, digamos assim Que houve na história Para chegarmos aos dias de hoje Para falar da Páscoa Claro, a gente sabe que tem todo um processo comercial Também em volta dessas datas comemorativas Mas o que a igreja está fazendo hoje Nessa Semana Santa Que antecede essa comemoração Para que as pessoas possam chegar a esse elevo espiritual Olha, nós estamos desde domingo Num trabalho todas as noites na igreja Mas isso a gente já está preparando Há alguns meses já A igreja para esta semana Então ainda nós teremos Hoje Está acontecendo Na igreja quadrangular do bairro Pastos Fortes Uma grande concentração Amanhã à noite, quinta-feira também E na sexta-feira nós vamos ter três horários Pela manhã, um horário À tarde também um horário E à noite mais um horário Normalmente na sexta-feira nós temos quatro cultos Quatro horários de culto Mas nesta sexta-feira Que é a sexta-feira da paixão A sexta-feira maior Nós vamos fazer três horários Três oportunidades para as pessoas Porque é feriado As pessoas podem se unir Se reunir Participar E a gente está aguardando muito povo Para participar E a ênfase Logicamente é levar as pessoas Para mais perto de Deus Para conscientizar da necessidade Que nós temos De estarmos mais pertinho de Deus Porque há muitas pessoas Que correm o dia todo Se esforçam Lutam, batalham Está de todas as formas Empenhado para juntar bens nesta terra E eu pergunto Muitas vezes para que A pessoa não leva nada E muitas vezes é só Para causar sofrimento ainda Porque existem coisas Que não traz benefício nenhum Para a pessoa E as pessoas se esquecem de Deus Se esquecem da igreja Há pessoas que não têm tempo Para ir num culto Então estamos convidando Desafiando Porque é o momento A Páscoa A Semana Santa É o momento que move muito Mexe muito Com a sensibilidade espiritual Das pessoas E a gente está chamando O povo O povo de todas as religiões Não importa o seu credo religioso Para se voltar mais perto Para Deus Procure a igreja A igreja do Evangelho Quadrangular Está de portas abertas Mas se você achar Que deve ir em alguma outra Não temos aqui barreira Nem preconceito Porque na verdade O que nós precisamos É ver o povo Mais perto de Deus Não adianta nós termos Uma imensidão de igrejas E ver uma multidão De gente perdida Que não está indo Para o céu Está indo para o inferno Para o abismo Para a perdição Então o que nós desejamos É que Deus Ele realmente Esteja presente Na vida E no coração Das famílias Pastor muito obrigado Que Deus abençoe a tua vida E é isso que a gente quer Nessa data comemorativa Nesse ano Que é a Páscoa Que Jesus renasça Ao teu e o meu coração Que Deus te abençoe Voltamos depois Os comerciais Com o programa Gratitude A Semana Santa É uma ocasião Para relembrarmos A paixão de Cristo Mas eu quero te fazer Uma pergunta hoje E perguntar também Para o Pastor Sidney Pastor Sidney Qual é a razão De toda essa paixão Que Deus abençoe a tua vida Muito obrigado Por estar conosco No programa Gratitude É um prazer Estar com você aqui Cássia No seu programa Eu quero saudar Com a paz do Senhor O telespectador Que assiste Que a sua vida Seja muito abençoada Cássia Essa pergunta A razão da paixão de Cristo A razão da Páscoa Existia uma pergunta Muito interessante É possível que o seu filho Já lhe pediu Um ovo de Páscoa Esse ano Quem sabe ele já disse O tamanho O modelo do ovo Que ele gostaria A marca Mas será que ele já lhe perguntou Por que foi que Jesus Cristo Morreu na cruz O nosso mundo comercial Nosso mundo Tão mercantil Acaba esquecendo O significado real Da Páscoa E eu gostaria Que você pudesse Refletir comigo Sobre o ponto Mais importante Dessa festividade Cristã Eu lembro que uma vez Eu passava por uma rua E eu vi pichado Numa parte da rua Um coelho da Páscoa Crucificado E algumas letras Que diziam assim Não foi ele Quem morreu Por você Essa pichação Me fez pensar Porque de fato A maneira como as pessoas Falam de coelho da Páscoa De chocolate De ovo Nos fazem esquecer O verdadeiro personagem A pessoa que significa Toda essa Páscoa Quando Jesus Cristo Veio a esse mundo Querido Ele veio para cumprir Todo o simbolismo Que os rituais Do Antigo Testamento Indicavam Jesus veio para cumprir A Páscoa começou Com o povo judeu Lá antes de eles saírem Da terra Do Egito Em busca da terra Prometida Deus Um cordeiro Morreu no lugar De um filho primogênito De cada judeu E Deus fez aquilo Para poder mostrar Que um dia Um substituto viria Para morrer no lugar De cada um Que existe nesse mundo hoje No meu lugar E no seu lugar também A Bíblia fala sobre isso No Novo Testamento Indica que Jesus Era essa pessoa Que viria E aqui está o significado Real da Páscoa Quando Deus envia O seu filho no ingênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Quando Cristo morreu Naquela cruz Querido Ele não morreu Porque era um louco Ele não morreu Porque era um suicida Ele não morreu Porque as pessoas Eram cruéis Com ele Foram cruéis Com ele Mas Cristo morreu Naquela cruz Porque de fato Essa era a missão dele Ele precisava morrer Naquela cruz No meu lugar No seu lugar Para que nós pudéssemos Ter o direito A vida eterna A salvação Que ele oferece E essa é a mensagem Principal da Páscoa Durante uma semana inteira Essa semana Da Pásco Que antecede Essa data comemorativa Por exemplo Exato Cássia Dos dias 29 de março Até o dia 4 de abril Que é o dia da Páscoa A gente vai estar Lembrando especialmente Desse evento O evento Quando Cristo veio E morreu na cruz No meio No seu lugar Eu gosto do que a palavra De Deus diz Ela menciona pra gente No evangelho de João No capítulo 3 Ela diz assim No verso 14 E do modo como Moisés levantou A serpente No deserto Assim importa Que o filho do homem Seja levantado Para que todo Que nele crê É Tenha vida eterna E logo na sequência A gente tem um dos textos Mais lindos da Bíblia Quando a Bíblia diz Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Por isso Nessa ocasião Que antecede a Páscoa Nessa semana Nós vamos levantar O filho do homem Nós vamos destacar O papel de Jesus Na Páscoa No plano da salvação E nós gostaríamos De convidar A refletir Junto conosco Nessa cena Tão importante Para a salvação Da humanidade Quando o Cristo Morreu por nós Pastor Sidney E isso Essa Toda essa questão Da paixão De Cristo Que vai estar Com a igreja De vocês A igreja Adventista Vai ser a partir De que horas? Nossa O programa vai iniciar Muitas igrejas Adventistas Vai haver esse programa Na igreja central De Chapecó O programa vai iniciar A partir das 20 horas Eu posso passar o endereço Cássia? 11 Para os nossos telespectadores O endereço Da igreja central Adventista Aqui de Chapecó Fica na rua Rui Barbosa Número 142E Fica no centro mesmo A partir das 20 horas Nós esperamos Se você deseja Se juntar conosco Nessa reflexão Sobre a Páscoa Esperamos você Nós teremos Muita música Brindes Palestras especiais E como eu disse antes Cristo é que vai ser levantado Nessa semana Com certeza Pastor Sidney Muito obrigado Pela sua participação Aqui no programa Gratitude E já convidando você É nessa semana Que antecede a Páscoa A levar Jesus Cristo No teu coração Porque essa é a verdadeira finalidade Dessa paixão Que Deus nos deixou Através do seu filho Jesus Cristo Que moreu por mim E por você Para nos dar a salvação Que Deus abençoe Uma feliz Páscoa Um bom renascimento De Cristo Ao teu coração